Mas vamos mostrar esse jogo pra vocês aqui. E a gente vai pro Elden Ring. Deixa eu mudar o jogo jogado aqui. Ô, ô, PC ficou maluco? PC, PC, PC. PC, caralho, PC tá loucaço. Pera aí, gente. Caralho, tá muito louco. Opa, ô. Ô. Caralho, é que vocês não viram o que aconteceu aqui. Ficou mu... Nossa, PC ficou loucaço. Mas acho que eu tô de volta. Vou trocar o jogo pra não dar preto aqui. Caralho, PC travou. Eu não sei se eu vou sobreviver até o final do dia, gente. PC tá travando um monte. Agora que eu abri o jogo. Ahá, foi. Eu vou começar um do zero só pra mostrar o jogo pra vocês. Que eu já tô mais perto do final. E não vai fazer muito sentido eu... Tentar... Fazer uma... Uma live de exibição, digamos assim, do jogo. E já mostrar o jogo avançado. Eu queria... Só contextualizando melhor agora. Eu queria muito mostrar esse jogo pra vocês. Rapidinho. Vai ser tipo coisa de 20, 30 minutos aqui antes do Other Wing. Porque é um jogo de puzzle que saiu recentemente. Que eu acho que é muito legal. Eu queria dar um destaque pra ele mostrar pra vocês. E o Vertice provavelmente não vou ter essa oportunidade. Então eu queria usar a live aqui. Pra mostrar esse jogo pra vocês. Como vocês podem ver, ele tem uma estética Game Boy. E ele é uma mistura de Zelda. Vocês vão ver isso em breve. Mais elementos disso. Só que não tem combate. O jogo é só puzzle. E puzzles de empurrar coisas. Ele brinca com vários tipos de mecânicas. Ele tem vários mundos. Cada mundo ele apresenta conceitos novos. Mas ele é basicamente um Sokoban com Zelda. Eu toco o sininho ali pra sumir aquele obstáculo. Eu pego a chave. A chave eu abro a fechadura. Essas caixinhas verdes são meio que atalhos que você pode abrir. E coisa. Quando você sai e entra de uma sala os puzzles resetam. Mas algumas coisas como cadeado e atalho. Eles somem de vez. Isso vai ser muito importante. Muitas vezes. Então, Rafael. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse jogo foi. Será que ele é um Goof Troop-like? E não é bem o caso. Ele não é bem Goof Troop. Mas eu acho que... Se você gosta de Goof Troop. Não tem chance de você gostar desse jogo. Apesar que esse aqui não tem co-op. Aí essas caixas. Se você empurra ela no buraco. Você tampa o buraco. Porque... Do contrário, você cai. Então a gente toca o sino. O sino do formato. O mío. A gente tem um cadeado lá embaixo, mas não tem chave. Então a gente tem que procurar uma chave. E aí que entra um aspecto mais... Zelda. Você tem várias ilhas no jogo. E as ilhas vão ter esse mapinha. Meio Zelda das ideias. Vai ser separado por... Por áreas. Essas câmeras fixas. Quando falo Zelda, eu falo Zelda clássicos. 2D. E o mapa ele é relativamente bom. Você pode marcar ele com algumas bandeiras coloridas. Ele diz coisas importantes. Você diz destaque no lado. Embaixo ficam os... Os coletáveis, né? Que você tem. Pra pegar na área. As bandeirinhas que você pode marcar. Sushi. Não tem nada a ver. Mas você chegou a jogar... If you win the game. You have to win the game. Eu acho que eu joguei. O nome é familiar, pelo menos. Talvez eu conheça, mas não joguei. VVVVV é um jogo né Pô que saudade desse jogo, uma experiência Esse chãozinho aqui só pode passar uma vez Vai virar buraco Mas ó Agora a gente sabe que se a gente toca o sino O objeto no formato do sino Meu mouse tá aparecendo pra vocês Não, senão eu ia mostrar os objetos com o mouse Mas se vocês repararem Tem dois sinos O azul e o vermelho Eu acho, desculpa do altonismo E tem objetos no mundo Das cores deles e do formato do sino No mundo Pra fazer esse objeto sumir, você tem que tocar o sino correspondente Então tipo, se eu venho pra cá E toco esse sino, aqui lá de baixo some Só que agora eu fiz um buraco Aí você tem que fazer isso aqui Aí agora eu preciso tocar o sino azul Pra isso aqui sumir e eu pegar a chave E Se você quer espinho, você morre se pisar Só que você pode empurrar Coisas pra cima e pra fora Sem pisar ali Agora a gente pode abrir aquela porta Só que Aí o jogo já começa a mexer Na sua curiosidade Tem essa chave aqui em cima que você não consegue ir Porque tem essa caixa Que não tem como tirar ela daqui Será que a gente faz com ela? Tem um caminho aqui pra baixo E tem uma fechadura E uma chave Lá em cima A gente tem Uma passagem aqui pra cima Só que É um atalho Vindo daquela direção Então a gente não pode sair Apesar que tem uma outra chave de brinde aqui A gente descobre a existência de cadeados De três chaves A gente vai coisar muita chave nesse jogo É E aqui temos mais um puzzle Com duas chaves Então ó A gente tem que tocar o sino vermelho Pra liberar o sino azul Pra gente pegar essa chave Essa outra chave aqui É meio que uma resposta mais complicada Do puzzle Do puzzle E dar acesso a outra chave Então vamos lá A gente precisa tocar o sino vermelho Então a única maneira de a gente fazer isso é Jampando aqui E a gente pode tocar o sino azul E a gente joga Pegou a chave Só que a gente não tá nem perto De pegar a chave ali de cima Aí Nós temos que fazer Algo muito safadinho Pra solucionar esse puzzle Que a gente Ah uma coisa importante Quando você faz ação Um negócio de voltar a turno Ou resetar o puzzle Você pega Os itens de importância Então por exemplo Eu resetei o puzzle Mas a chave continua comigo Se eu fizer isso aqui Ainda falta uma caixa Pra gente subir lá Só que não tem uma outra caixa aqui Ou será que tem? A gente abre esse atalho Pega essa chave Reseta o puzzle Se vocês repararem Tem um buraquinho aqui do lado Três caixas Você não pode empurrar a caixa De outra Outra tela Mas como a caixa tá na mesma tela É Funciona Porque sempre que você sai E volta de uma tela O jogo reseta Aquele lugar Não fiz caquinha Não precisa ter empurrado essa caixa E por baixo Então aqui já é um exemplo Desse aspecto meio Zelda do jogo De Como funciona Tipo Entradas diferentes Vão dar acesso A partes diferentes Daquela tela Às vezes tem mais de um puzzle Na própria tela Às vezes você pode fazer Me que um puzzle Entrar no outro Interagir com o outro Nesse sentido Então A parte Zelda do jogo Vem disso Do uso do mapa O uso da exploração O jogo tem bastante segredo Eu não vou ter acesso agora Lá em cima tem uma parede secreta O jogo vai ter parede secreta Algumas coisas assim Escondidas pra você achar Por ele Esse jogo é novo Saiu Há dois dias Kenzo Se eu vou fazer live do The Rogue Prince of Persia Não Live eu não devo fazer não Mas quando sair 1.0 Eu vou tentar jogar Rafael Eu tô jogando esse jogo No Steam Deck Ele é muito bom Pro Steam Deck Ah Esse jogo Ele saiu pra PC e Switch Tá gente Você é aqui de Switch Esse jogo Está pra você E são as únicas Plataformas dele No momento Aqui Aqui tá chorando Desculpa gente Eu tava gritando muito Tá meio friozinho hoje Ela no frio Ela fica muito Coitada É tipo Monstra Expedition No sentido que É inspirado em Sokoban sim Mas meio que acaba aí As referências Semelhanças Semelhanças no caso Eu tenho 3 chaves aqui Então eu posso meio que Pular esse puzzle No momento Aqui a gente vê Uma das barreiras Tipo de barreira Que o jogo vai ter Que é essa das estrelas Mas o que são Essas estrelas É meio que o principal Coletável Chave do jogo Que muitos puzzles E segredos do jogo Envolve te dar Essas estrelas E essas estrelas São meio que um O mínimo necessário Pra você avançar no jogo Vai ter vários pontos Que Vai pedir X estrelas Pra você avançar E A gente tem aqui A nossa amiga tartaruga Não encontrou no Switch? Será que ele não saiu Pro Switch ainda? Mas ele tá Anunciado pro Switch Deixa eu Conferir aqui Só um segundo É As plataformas Tá com o Nintendo Switch E o Windows Ah, esse jogo foi financiado Pro Kickstarter Olha aí Acho que ele tá Anunciado pro Switch Mas ele não saiu ainda Poxa Eu achei que ele já Tivesse saído pro Switch Porque quando você procura Na internet As plataformas que aparecem É a Switch e PC Mas eu acho que eles Ainda tão fazendo A versão do Switch O port Triste Oh meu Deus do céu Você tá fodida Ananquim Vem pro colo Eu gostei de Void Stranger Eu aprecio Void Stranger Eu não gostei de jogar Void Stranger Mas eu acho muito interessante A experiência criada com ele Merda, esse chat é muito ruim Ele fica travando E não desce mais É tipo o Drakengard Então? Tipo isso O gato tá muito triste Já ouvi sim, Matheus Ouvi sim Não joguei Mas eu conheço Aí A maneira que a gente avança Nessas ilhas Que eu tava falando Né? Que o jogo tem várias ilhas É através dessa Tertáuga Aí teremos ilhas menores Opcionais Com algumas coisas secretas Vamos precisar Essa aqui a gente não pode fazer nada No momento ainda nela Mas a gente pode Vim nesse cantinho Escondido aqui Coletar umas chaves Pois é, né Rafael É bizarro Porque tem pouco vídeo A maioria é tudo texto Tem muita galera Que escreveu sobre a lore Fez uns compilados louco Principalmente da comunidade Se você vai no fórum do Steam Você vai ver bastante pessoal Compartilhando Link do Reddit De teorias E de Inúmeras coisas do jogo Áreas secretas Finais secretos E tudo mais Eu vou mostrar só rapidinho aqui Eu não tenho como Ver essa pedra daqui ainda Aí Essa ilha Que é a primeira ilha principal Que você vai fazer Ela já apresenta Umas mecânicas novas E ficam Muitas delas Presas a essa ilha A maneira que o jogo Vai fazer essas áreas Muitas delas Vão ser meio que Lógicas novas Por ilha E limitadas Aquela ilha E aí entra talvez Uma das minhas críticas Ao jogo Que eu acho que Eles pegam pesado Mais pra frente No jogo Os puzzles Começam a ficar Tão elaborados Com tanto objeto Pra você interagir Que eu olho A tela e penso Caralho Não sei nem pra onde Começar isso aqui E Ah me dá uma leve Preguicinha de puzzle Que tem Muitas engrenagens Assim pra solucionar Eu prefiro Jogos de puzzle Tipo a Monster Expedition Ou o Patrick Sparabox Dois que eu joguei em live Que são puzzles pequenos Limitados a poucos objetos Mas que ainda assim Tem só complexidade Em o que fazer Com aquelas Com as poucas coisas Que você tem Aqui ele vai pro excesso Tipo é coisa pra caralho Pra mexer Empurrar e jogar E aí eu Fico meio Ai caralho Que preguiça Dessa tela Sabe E aí Denis Beleza Ah vamos indo Né cara Vamos indo Só mostrar um pouquinho A dinâmica aqui Quem decide Que você quer da vida Ah nós temos Um sino lá A gente precisa Tocar aquele sino Pra pegar esse cristalzinho Aqui Empurra essa Empurra Não sei que porra é essa Aí a gente pode Só vir aqui Fazer isso né Porra show Mas ops Não tem como voltar Pode Essa caixa em especifico Quebra esses cristais No longo do jogo Você vai encontrar Algumas caixas Únicas Com propriedades únicas Também Deixa eu ver Se tem algum Segredo Por aqui Só pra mostrar Pra vocês Ah Tá vendo Esse chão Na frente Do meu personagem Ele tem um Formato peculiar Uma das coisas Que você tem Pra fazer em cada ilha É coletar Essas notas musicais Toda ilha Tem um instrumento Que você coleta As músicas Pra saber Que música Você coleta As notas Pra saber Que música Tocar no instrumento Aqui Aqui a gente tem Uma parede secreta Eu vou mostrar Esse símbolo Pra vocês E fiquem de olho Quando forem jogar Tá vendo Que tem tipo Um olho de oros Na frente do personagem Aqui Quase todo Mas não todos É Toda Passagem secreta É Do jogo Vai ter esse símbolo Então se eu Vê o aqui Eu vou Tento andar pra cima A gente pega Esse segredo Então Quase toda Mas não toda Passagem secreta Vai ter esse símbolo De um lado Ou do outro Às vezes poderia estar Aqui em cima Por exemplo Ou aqui embaixo Vai Abrir sem querer Vai variar De caso a caso Aqui a gente Deu a volta Na ilha Deixa eu só ir pro mapa Qual que é o Qual que é o botão Do mapa No No pc Eu não sei No teclado No caso Aí a gente pode ir acompanhando O mapinha Essa ilha em específico Tem um subterrâneo Não é toda a ilha Que vai ter um subterrâneo Não dá pra solucionar o puzzle Preciso vir de outro lado Cada ilha vai ter meio que um gimmick Tem quatro ilhas elementais Que você vai encontrar Aí a da terra O gimmick dela É que tem um subsolo E você vai ter essas passagens Que conectam a ilha Através do subsolo Você vai ter a ilha da água Que é tipo o templo da água Do Zelda Que a água Você faz a ela subir E descer Isso faz você acessar Puzzles diferentes Pedaços diferentes Da ilha Dependendo do nível da água Aí vai ter do fogo E vai ter do ar Eu deixo pra vocês descobrirem Os gimmicks do fogo E do ar Jogando E toda a ilha Vai ter Das principais Vão ter essas divindades aqui Vocês podem ver Que ela tem O cristal que eu peguei Tá flutuando aqui Você precisa coletar Seis Cristais Pra algo acontecer E também tem um cristal Peculiar ali no cantinho Sempre na sala Desses deuses Vão ter duas coisas Pra você fazer Pegar aquele cristalzão Que é meio que uma chave Que eu já vou mostrar O que faz E coletar seis Levar pra ele Seis cristais elementais Dessa ilha Ele vai ativar Um novo poder Pra você também Então é aí Que entra também Um pouquinho Nesse aspecto Meio Zelda Do jogo E tem essas habilidades Pra você Liberar Deixa eu lembrar aqui Como é que faz Não Se bando Vou colocar uma caixa Aqui pra liberar Como é que eu posso Posso fazer Eu pensei que se eu fizer isso Vai fechar Vai fechar Não vai adiantar Vai adiantar de porrinho Já tem a resposta aqui Tenho quase certeza Que eu não preciso De nenhum poder Ter uma habilidade Aqui Pra fazer essa porra Só precisa ser um pouquinho Mais esperto É difícil Muito difícil Tá gente Desculpa Ai cacete Preciso Tenho quase certeza Que eu não preciso Do cristal Pra resolver isso aqui Porque os outros puzzles Eu preciso Dos cristais É coletar o 6 ali Pra fazer Esse em específico Eu acho que não Porque eu acho que eu preciso Dessa Desse cristal Com a runa Pra Avançar na ilha Sim Tá aí Voltar da área Reseta o puzzle É que no teclado Eu não tô acostumado ainda Eu tô jogando no controle Mas você também pode Resetar com R Então eu posso Só Porra Por algum motivo A sala Desses deuses Ela tem esse load bizarro Mas eu posso tipo R Resetar o puzzle E espaço Você volta uma ação Tá Eu consigo pensar Numa solução No mundo Que eu consigo Mas eu nunca vou Ficar na roca Eu ia colocar um negócio aqui Esse botão Tá aqui Por algum motivo Por que você tá aqui Botão Vívio como eu já Será Será se Pera Certeza Eu só consigo Seis cristais Se eu tiver Aquela coisa Fazer um teste E Azul Eu preciso ir de trás Pra fazer aquele puzzle Esse aqui Eu tenho achado Dá pra fazer esse aí Dá pra fazer Dá pra fazer Dois Um com cada Amarelo Amarelo Azul Pra vir pra cá Primeiro Se eu tenho acesso É só apertar aqui Dá pra fazer Então eu tenho acesso A gente tem acesso Desculpa, gente Tudo burro Agora sim Eu vou ajudar E se ele tocar o seu 4 cristais Só queria mostrar Ai, aqui eu já preciso do parado Acho que não tem Como pegar o 6 Tem que pegar aquilo lá mesmo Porra jogo Porra que eu não lembro a solução Eu fiz de ontem Não lembro Sexto ban Exatamente Eu vou fazer isso agora, tá gente? Toda sexta-feira É live de Sokoban Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora Eu tô vendo Eu tô vendo o Tengu Distribuindo um craquezinho suave Eu tô de olho Eu tô de olho Olha o que se eu faço Olha isso Caralho, é só o vinho Desculpa, chat Desculpa Aí agora que eu tenho Essa gema com essa runa Essas caixinhas Esses quadrados Que tem o mesmo símbolo Eu posso destruir Esse jogo, Vinícius É o Isles of Sky and Sea Eu posso destruir aqui agora E vim pra cá Essa moça Segredos secretos aqui Oh meu Deus O que será que é isso? Preciso de cinco estrelas Pra sair daqui Segredos secretos aqui também Não vou falar sobre isso Deixa vocês descobrirem Segredos secretos Segredos secretos Oh, tem uma coisinha aqui Não vou falar sobre isso Não dá pra pegar os dois ao mesmo tempo Uma coisa que é legal Mas pode ser um problema É que muitos dos puzzles Tem mais de uma resposta E às vezes Só na tentativa de erro Que você vai descobrir Qual solução é pra qual resposta Por exemplo Aquele atalho lá Que eu tava tentando abrir Eu também preciso Reutilizar Não, não vai dar certo Não vai dar certo O mesmo cubo Pra mais de uma função Show Altas gemas Opa, tem uma nota musical aqui Eu só queria fazer isso Pra mostrar pra vocês Mais o escopo das coisas Que o jogo vai É... Vai alterar Quando você volta aqui Com as seis coisinhas Marca essa porta Marca essa porta Que é meio que o objetivo Final do jogo E você desperta Os elementais de terra Esses golenzinhos Então O jogo Ele... Toda a ilha vai ter Uma runa Que vai permitir você Quebrar caixas específicas Que nem essa que eu peguei Pra quebrar lá em cima Você vai coletar Os cristaisinhos Pra liberar Um elemental E tem um equipamento Ou algo Que você pega E equipa Que permite você Interagir diferente Com o mundo também Esses equipamentos Até agora Todos Atrás de segredo Eles não são necessários Pra zerar o jogo Mas se você quer fazer Tudo do jogo Você vai precisar Dessas habilidades secretas Pra resolver puzzles Mais difíceis Que você vai encontrar Espalhado pelo jogo Às vezes você vai olhar pra ele E falar Que porra é essa Nem sei o que é isso Você não encontrou Equipamento que permite Você interagir com essas coisas Então toda a ilha Das grandes do jogo Você vai ter essas Três maneiras De mudar Como você interage Com o mundo Que aí entra esse aspecto Meio Zelda do jogo Através desses Você vai na ilha Pega essas ferramentas E permite você Expandir O seu escopo De exploração Do mundo Através disso Fora que Também tem um mapinha Pra você Explorar e navegar Os atalhos Que você vai abrindo Cada mundo tem Uma lógica diferente Como se fosse um Templo Elemental Do Zelda Então Ele é de fato Meio que um Zelda clássico Só que sem combate Só com puzzle É uma das surpresas do ano Pra mim Era um jogo Que eu já tava Acompanhando Já Mas é um jogo Que eu Tô gostando mais Que eu achei que ia gostar Um jogo Muito gostosinho Apesar que no final Ele começa a ficar Difícil Era isso que eu queria Não, era isso que eu queria Sim E na sala Das divindades Aqui Tem alguns puzzles Pra você Meio que treinar O uso das coisas novas Que você pega Mas é isso Esse aqui é o pouquinho Que eu queria mostrar pra vocês Eu demorei mais Do que eu gostaria De ter demorado Na verdade já Do Isles of Sky and Sea Agora Bora A atração principal do dia Que é o Elder Wing Não é quem se sentou em cima do mouse O que que era Pelux O que que você travou O Arthur perguntou Desculpa Arthur Eu perdi sua dúvida Perdi Se você empurrar uma caixa Com a outra Não faz a da frente se movimentar Você não pode empurrar Dois objetos ao mesmo tempo Nesse jogo Se tem dois objetos encostando E você tenta empurrar Um na direção do outro Não acontece nada De caixas Tem alguns elementais Que Eles tem as regras próprias deles Então as vezes Se você empurra um elementar Na direção do outro Outra coisa pode acontecer Mas no geral Objetos Eles Um não empurra o outro Que estavam jogando No Steam Deck Com um bloquinho de nota Do lado Ah saquei Pelux Eu não lembro desse momento Específico no jogo Mas É foda Quando o jogo faz isso Que nem eu falei Do Lorelai No Vert Aqui só tá friozinho Da arecão Mas não tá chovendo não Pelo menos não aqui Uma coisa mágica De São Paulo Que eu como criança Da roça Quem cresceu aqui Acha normal Mas eu ainda acho estranho É São Paulo é tão grande Que as vezes A gente chove num bairro E não chove no outro Música 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 Música